Bom dia meus seguidores, pessoal, amanheceu o dia aqui na fazenda chave hoje Estamos aqui para fazer uma ordem aqui nesta manhã E compartilhar aí com vocês que hoje, ontem a noite foi bastante chuva aqui no Ceará Muita chuva mesmo, hoje o curral amanheceu todo molhado Olha o canto aí dos pássaros aí, ó O raqueiro já foi pegar ali o gado ali no piquete, ó Lá estão vindo já Aí a gente vai fazer mais uma ordem aqui para vocês Se vocês gostarem, pessoal, compartilhem o vídeo Estamos aqui mostrando a alegria aqui, né? De amanhecer o dia assim no curral, tudo molhado Climazinha já diferente, já de inverno Os pássaros tudo cantando Até hoje está gostoso Olha, mostra aqui o gado entrando aqui no curral aqui, ó Olha o gado chegando aí, ó Meus milho tudo ali no piquete Ó, tudo chegando Então vou virar aqui a câmera para a gente mostrar aqui a ordem aqui Mostrar ali o capim Como é que amanheceu com essa chuva E se você estiver gostando aí, pessoal, compartilhe, viu? Compartilhe Se inscreva no canal Aí o gado já está aqui na cocheira aqui Para fazer a ordem da manhã Raquilo começa aqui pelas três aqui, ó Só começa pelas três aqui Já está aqui Os meses ele cubra até maior, né, Raquilo? Depois da chuva Oxe, uma chuvinha daquela ali Foi boa demais Daqui a dez dias o capim ali está lá em cima Aí o brudalas hoje vai ser o mesmo que maior, viu? É por causa da frieza, né? Mostrar aqui para vocês o curral aqui Como é que está De lama, ó A lama hoje aqui Hã? Não está aqui a lama não Né? Namastar já começando, né? Olha aí, ó Mas se eu até uma neblina, ó Uma neblina aí por cima das árvores Já é um clima diferente Vocês que assistem aí meus vídeos aí Aqui da Fazenda Chave Vocês voltam aí em alguns vídeos anteriores Vocês vão ver que já está com clima diferente Já está com um clima bonito O gado aqui na espera aqui para ver delas E vai começar primeiramente por ali Chegando mais gente aqui para comprar leite Chegando ali o Raqueira ali da outra fazenda ali Fazenda Alves Aqui um dia nós estamos fazendo vídeo aí, pessoal Lá na Fazenda Alves Para vocês verem lá também como é bonito Aqui para a banda aqui do Rio Acaraú Sempre é bonito Né, Raqueira? Dá um bom dia aí para os meus seguidores aí, Raqueira Bom dia, bom dia minha gente O dia hoje está mais bonito Está tudo chuvoso, né? É Bom demais E vamos acompanhando aí, pessoal Não saia do vídeo, não Assentando o dedo aí, compartilhando Vamos ajudar o canal desse nordestino a subir A bezerrada toda para ali, ó Olha aí, pessoal Aqui está fazendo a ordem aqui, ó O leite aí, ó Alinhando as duas vacas para ali A ordem aqui da baronesa aqui, ó Até aqui para vocês Aí a vaca na Girolanda aí, ó Bonito, viu? Olha que é muito bem, né? Marqueiro os vaqueiros tudo aqui ó eita que esse aqui tá igual um os vaqueiros tudo aqui contando história aqui o vaqueiro ali tirando leite e os outros aqui vem comprar já tá ali com o leitinho ali pra manhar o cuscuz ali mostra aí pui ó, já mostra o é, moiar o cuscuz esse aí, mostrar o cuscuz com farinha d'água aí o amanhecerzão aqui do sertão aqui ó o amanheceu tudo molhado viu pessoal, tudo molhado hoje hoje tá bonito as vacas aqui ó fazendo a ordem aqui dessas outras aqui o tamborzão azul ali já tá quase cheio já tirando na faixa aqui de 70 litros agora de manhã aqui das vacas tá os vaqueirão tudo conversando pra ali mostrar pra cá ó o capinzão aqui pegou aqui uma churra essa noite ó olha como é que tá bonito a formiga de asa tudo voando eita coisa linda mostrar ali a capineira ali pra vocês pessoal o gado ficou pra ali mostrar ali a capineira ali olha aí pra cá aqui ó tudo molhado hoje viu chega o tempinho tá tá com essa neblina aí pro cima das árvores olha a voltinha pra cá pra vocês verem aqui tá tudo verde tem a capineira aqui do raqueiro olha aqui pessoal como é que tá mostrar aqui pra vocês verem ó o capinho ó todo molhado ó tá tudo fechado o capinho ó coisa bonita viu verdadeira riqueza mesmo aquele dia eu mostrei eu vi dizendo que com 10 dias eu vou voltar aqui ó já tá tudo fechado vou ali descer mais ali pro rio pra eu mostrar vocês melhor pra ali pra ver se a gente consegue olha ó tá todo completo o capinho foi muita chuva viu ó a capineira aí ó o capinho tá toda completinha viu crescendo mesmo com vontade e agora com essa chuva agora dispara mesmo eita que a cor de Deus é bonita demais viu é gratificante a cor de Deus a capineira dessa aí agora vai ganhar uma vida danada mostrar aqui pra vocês vamos finalizar o vídeo pra cá então daqui a pouco a gente volta ali pro curral ali então finaliza aqui no rio mostrar aqui pra vocês aqui ó coisa bonita pra ali fica o rio ó sol já nasceu já já tá tudo debaixo ali de neve com certeza hoje vai chover pessoal se chover a gente vai registrando e mostrando aí pra vocês então vamos finalizar ali pro ali pro lado que tá o raqueiro então acompanha aí com a gente aí o inverno chegou no Ceará aqui em Vajota quem é gostando pessoal compartilhe e você que tá chegando se inscreva no canal deixa aquele joinha que o joinha é bem gratificante pra gente é o nosso pagamento é o joinha aqui o canal do Gordinho do Sertão espiquete rotacionado pra ali ó e aqui nós finaliza mais um vídeo aqui agora eu vou dar uma merendadinha ali um cuscuzinho com leite aqui nesse amanhecer aqui do nosso Sertão espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e se chover a tarde nós estamos colocando outro vídeo aí pra vocês e até o próximo vídeo finalizando aqui com os vaqueiros ali ó os vacas tão ali vamos passar mais uns dias a gente vai fazer aí um vídeo aí dos garrotes aí e até o próximo vídeo